Fala galera, beleza? Aqui LizTV na área e no vídeo de hoje eu vou pegar aqui o ninho que é o projeto do canal, o ninho de leilão abandonado por 10 anos ficou abandonado e eu quero testar aqui no pneu do carro que tá todo encardido, tá bem sujo mesmo esse produto aqui ó, o Sandete LM Supra aqui ó, é um produto ácido e eu quero testar aqui ver se ele vai conseguir tirar todo o encardido desse pneu aí ó, anos de sujeira acumulada aí ó, nesse pneu ó, pra mostrar que não tem mentira, olha como enferrujou o ar ó, o carro tá todo queimado, ficou 10 anos abandonado num pátio de leilão ó, o ar enferrujou todo aqui ó, pneu todo encardido e também deu uma raspada aqui na calçada ó, ficou todo branco e vamos ver né se vai conseguir fazer aí uma boa limpeza, mas sem enrolação então eu já vou pegar aqui o LM Supra da Sandete e vamos ver se realmente ele limpa o pneu encardido bom galera, vou pegar então aqui ó, o nosso Supra LM aqui da Sandete né, e vou pegar aqui uma garrafinha aqui com água ó, com borrifador ó, pra mim tá aplicando o pneu de forma mais fácil lá ó, já coloquei um pouquinho aqui de água ó, então eu vou jogar um pouquinho de excesso beleza, foco bem ó, e vou jogar um pouquinho só do produto, que lembrando que esse produto quer um passeio ó, então eu vou fazer uma misturinha um pouco forte, mas colocando bem pouquinho ó, como a garrafinha tem poucos ml né, então eu vou colocar só um tiquinho de nada mesmo do produto ó, acho que aqui já vai ser o suficiente, e agora eu vou tampar aqui e vou mexer ele muito bem ó, e agita ele aqui agora ó, pra misturar bem o produto lá ó, fazer a diluição ó, lembrando que ele é um produto ácido né, bom pra lavar chassis, motor aí ó, já saiu vídeo no canal limpando o motor com ele, ele é ótimo, e é um produto bem forte mesmo, um pinguim que você der ó, você já, já é o suficiente né, pra ele fazer o poder de limpeza, se você passar puro, você acaba manchando, mas beleza, já agitei aqui agora, e vou pegar então aqui o pneu galera, que tá bem encardido, como vocês podem ver ó, barro, terra aqui ó, e vou aplicar né, o produto aqui diluído no pneu, pra gente ver se ele vai conseguir limpar ó, vou aplicar em todo o pneu aqui ó, aproveitar pra ficar também nessa calota que tá um pouquinho encardida né, pra ver se consegue renovar um pouco a cor dele ó, ó, deixar agir em todo o pneu, passei bem mesmo hein, tudo, tudo certinho, beleza, agora quanto vai agindo aí ó, eu vou pegar, vou fazer um teste ó, vou pegar o delete aqui da Vonix ó, que é a própria pra limpar o pneu, eu vou arrancar esse bico dele aqui ó, eu vou colocar nessa garrafinha, pra ver se ele sai também espumado né, isso aqui é apenas um teste, bônus aí pra gente ver, muito simples, vou só girar aqui que ele sai né, o bocal aqui que faz aquela espuma do, ó lá ó, do delete, já tirei todo o excesso, beleza, agora vou pegar a minha garrafinha aqui que tá né, com o produto aqui, o sandete, abro aqui também ele, e coloco aqui pra gente ver ó, se vai ter, se vai sair também a espuma ó, vou focar bem no pneu lá ó, vamos ver se sai, ó, sai uma espuma um pouco mais fraca, mas sai uma espuma mais roxa ó, então quer dizer que esse biquinho aqui ó, que faz virar espuma né, não é tanto o produto ó, pode ver que no biquinho dele aqui ó, tem tipo uma telinha né, essa telinha que faz virar espuma no pneu ó, mas agora deixa eu dar a volta completa dele aqui pra ver ó, ó, beleza, enquanto vai agindo eu vou pegar ali uma escova, beleza, o produto ficou agindo por um minutinho, eu vou pegar aqui uma escova ó, com um pouco de água ó, e vou tá passando agora aqui no pneu pra ver se vai sair o encardido, ó, passar um pouco mais do produto aqui na escova, ó, e faço uma esfregaçãozinha, esse é o jeito correto de limpar, se você passar apenas o produto e bater água, não fica tão, tão limpo, então aqui a gente vai fazer o teste certinho ó, vamos ver se vai soltar aquela camada de encardido ó, é, aparenta que tá, tá saindo assim ó, lembrando que eu só coloquei um pouquinho do produto de ruído, não tá o produto puro, ó, essa calota aqui tá velha ó, então vou aproveitar passar que depois eu vou ter que trocar ou pintar ela ó, vamos ver se vai dar uma renovada também na cor aqui da calota, parte de baixo que eu vou dar mais um aplicado ó, a única coisa só que eu percebi galera, é que o produto que tem um pouquinho cheirinho um pouquinho forte só, mas nada assim que vá fazer você passar mal, e lembrando galera, não, não pode o produto encostar na mão, caiu na mão, lava a mão ou usa luvas ó, eu tô tomando cuidado por isso que eu tô sem luvas aqui ó, que é um produto ácido né, então pode queimar aí atrás da gente ó, saiu mas tá uma cor bem estranha galera, acho que soltou bem sim a sujeira do pneu ó, vou dar mais uma aqui pra garantir ó, uma geralzinha aqui, e passa aqui um pouco ó, vou olhar aqui um pouquinho a escova, tá muito seca, ó, lembrando que isso aqui é um teste né galera, tô testando o produto pra ver o que que dá pra limpar tanto com ele aí ó, mas pra motor, chassi, caixa de roda, produto também, é bom mesmo ó, depois quem quiser ver o vídeo onde eu lavei o motor com esse produto aí ó, eu vou deixar o primeiro link na descrição, tá beleza, acho que aqui já é o suficiente, eu vou pegar ali e vou jogar uma água aqui pra gente ver se vai realmente limpar esse pneu aí, mangueira ligada, então vou repassar aqui pra gente ver ó, ó tá vendo, não tá escorrendo assim ó, ó lá embaixo ó, ó tá vendo, aparentemente, não ficou assim, mas vamos ver se foi seco se realmente limpou, aqui é a calota, percebi que ficou um pouquinho mais prata ó, tirou um pouco do, do encardido aí ó, deixa eu desligar ali a água, bom galera então foi esse o resultado ó, agora o pneu tá molhado né, então vou esperar um torno de 5 a 10 minutinhos aqui, ó. E a hora que o pneu estiver bem seco mesmo, eu venho mostrando pra vocês o real resultado. E vamos ver na prática se realmente, né, ele limpou ou não. Pronto, galera. Pneu quase seco, ó. Falta só um pouquinho pra secar agora. E olha como que ele ficou, ó. E o que que deu pra perceber aqui, ó. Ele limpou, mas ainda ficou alguns cantinhos, ó, que eu não esfreguei direito, ó. Esse lado aqui mesmo, que eu não passei bem a escova, ele não limpou bem. Então, quer dizer o que? Ele só limpa bem mesmo a hora que eu esfrego aqui, ó. Então, se eu só passar o produto e jogar água, ele não vai funcionar. Mas, ó. Comparando com o outro pneu, ó. O jeito que tava, ó. O jeito que tava, ó. Tava toda encardida assim, ele já deu uma boa limpada. Mas tem produtos mais eficientes que eu trago aqui no canal que faz limpeza melhor, ó. Tem aqui limpando com limpo alumínio, tem limpando com delete, tem limpando lá de forma caseira, que fica melhor que esse aqui, ó. Mas como eu falei esse aqui, né, galera, foi apenas um teste aí, um experimento pra gente ver, né, se o produto aqui da Sandet, que o LM Supra seria bom pra limpar também aqui o pneu do carro. Pois lembrando que esse produto aqui é ótimo pra tá limpando chassis, escapamento, caixa de roda, motor. Ele é um produto bem concentrado mesmo, ó. E também lembrando, galera, que eu passei, né, diluído o produto. Se eu passar os produtos mais puros, com certeza ele ia fazer uma limpeza mais profunda. Só que como o produto ali é muito forte, é perigoso tá agredindo aqui a borracha do carro. Então eu preferi diluir, né, passar mais fraquinho só pra gente ver, né. Mas já deu um bom resultado, ó. E só pra gente tá comparando, vou tá colocando umas fotos do antes. Olha como que era o pneu aí antes. Tava encardido, barro, terra. Tava, né, com aquele raspado de calçada branco. Tava bem fenho mesmo. E olha agora esse resultado, galera, ó. Não ficou 100%, mas ele deu sim uma boa limpada aí no pneu. Mas já deixa aí seu comentário, né, se vale a pena ou não utilizar esse produto aqui pra tá limpando o pneu do carro. E quem quiser aprender a forma caseira de tá limpando o pneu do carro, gastando baratinho aí, um, dois reais com o produto que você já tem na sua casa. Já entra aqui, ó. Que eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica caseira aí. Esse outro lado aqui, ó, vou deixar mais duas dicas pra você fazer no seu carro, na sua moto. Aqui no meio é pra você se inscrever no meu canal. Pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí